Minha vida para te esquecer Eu darei a minha vida pra não mais te ver Digo a todo mundo, nunca mais verei Aqueles olhos tristes que eu tanto amei Mas existe em mim um coração apaixonado Que diz só pra mim Eu daria a minha vida pra você voltar Eu daria a minha vida pra você ficar Eu daria a minha vida pra você ficar Eu daria a minha vida pra você voltar Obrigado, queridos Quem sabe a próxima fica um pouquinho melhor Obrigado Obrigado Obrigado